A colônia de pescadores profissionais E4 de Alfenas, com sua sede aqui na cidade, inaugurou uma fábrica de gelo. Todo equipamento já está em funcionamento, produzindo 3 toneladas de gelo laminado por dia. Segundo Celso Fernandes, o presidente da colônia de pescadores de Alfenas, disse que a fábrica veio do Ministério da Pesca e Aquicultura, que cuidou também de toda a montagem. Nós fizemos o primeiro pedido dessa fábrica de gelo, a gente foi feito em 2005. Foi quando eu estive em Belo Horizonte, reivindiquei o pedido da fábrica e o senhor Wagner Benevides, que é o superintendente de Estado do Ministério da Pesca, ele veio nos dizer que não só a fábrica, mas que também o CIPAR vinha para Alfenas. E eu acredito também que o CIPAR está a caminho e em qualquer momento está chegando por aí também. E agora vamos saber do Celso como é o funcionamento dessa fábrica de gelo, hein Celso? O funcionamento dela é o seguinte, a gente vai iniciar abrindo todo o gás para jogar para cima das garrafas, onde é fabricado o gelo e depois a gente vem nesse registro aqui, deixa ele totalmente aberto, que é um registro que a gente não costuma fechar ele. O primeiro passo da gente, sabe, a gente vai no registro amarelo e aquela condensadora, sabe, é torre, é chamada condensadora de torre, que é essa que está do lado aí, ela funciona como refrigeração, sabe, do compressor, ela mantém a água, sabe, circulando no compressor, de mais ou menos 3 em 3 minutos, 4 minutos, o ventilador vai ligar para fazer o resfriamento da chuva de água que cai lá dentro, para que não deixe de dar aquecimento ao compressor. A fábrica de gelo contém uma casa de máquina e um silo e utiliza água tratada. E o processo de fabricação é elétrico. A cada 12 minutos é lançada uma carga de gelo triturado que é mantido numa temperatura abaixo de zero. A nossa intenção, sabe, já é, com a vinda do caminhão que virá do Ministério da Pesca, ele vai fazer, sabe, a distribuição para a cidade vizinha onde a colônia abrange. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer um convênio com todas as prefeituras, para que as prefeituras façam uma câmara fria, para receber o estoque desse gelo, e esse caminhão vai estar abastecendo quando há necessidade de abastecimento em cada cidade vizinha. E a arrecadação do gelo vendido aqui por vocês será aplicada em que? Toda a arrecadação sobre esse gelo que será fabricado aqui na colônia, a gente tem a intenção de ser aplicada da seguinte forma. Nós temos a intenção de trazer um clínico geral para a colônia aqui, que será pago com o próprio recurso da fábrica de gelo. Nós temos a intenção também de trazer esse abundantista aqui para atender toda a família de pescadores e dos bairros aqui, vizinhos, que puder vir aqui. E, portanto, a gente já tem até o consultório aqui, que será pago também, o dentista, com o dinheiro próprio da fábrica de gelo. A proposta é vender o gelo num preço acessível para os pescadores da associação e parte excedente para outras pessoas. O peixe resfriado tem melhor qualidade e maior procura. E, com isso, o pescador ganha mais na hora de comercializar. O gelo, na verdade, ele é feito para fazer o resfriamento de peixe, a conservação de pescado, né? E não só de pescado, de qualquer outra coisa que há necessidade, sabe, no resfriamento. Qual que é a expectativa da colônia Z4 Pescadores de Alfenas em colocar em atividade essa fábrica? Olha, a fábrica, ela passou por uma semana de teste, né? Ela está começando, está iniciando agora a fabricação do gelo. A gente acredita que agora, sabe, no começo vai ser um pouco difícil o funcionamento dela dentro de 24 horas, até por motivos que nós estamos aí, sabe, quase que chegando no inverno. Mas a expectativa da colônia Z4 é que, a partir de agosto, setembro, sabe, ela vem em funcionamento, sabe, 24 horas, sabe, sem parar.